Hoje é quarta-feira, 19 de julho, e eu trago aqui uma nova proposta do Fortaleza pelo atacante Imanol Machuca, informações vindas da Argentina, tá? Falo sobre esse jogador, que é o desejo do Fortaleza no mercado da bola, Imanol Machuca, atacante argentino de 23 anos, proposta milionária pelo atleta segundo fontes da Argentina. Também falo sobre Romarinho, que pode estar de saída do Leão, depois de seis temporadas, Romarinho pode estar saindo. Falo sobre retirada de cadeiras na Arena Castelão, na área de torcidas organizadas, tudo isso aqui em mais um Giro de Notícias do BL, tá? Peço que você já chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha, que é super importante nesse início de vídeo logo. Se no final não gostar, tu tira, deixa o dislike, comenta, pode me escolher em barra nos comentários, tá? Mas no começo já deixa o like, que é super importante, beleza? Vem comigo pra mais um vídeo. Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no BL. Convido você a deixar o like, eu já pedi, comentar. E sem muita enrolação, já pro primeiro assunto, informação do Fernando Montenegro, ele que é um jornalista da TIC Sports, também tem programa de televisão lá na Argentina. E ele traz o seguinte, tá? Vou traduzir aqui o tweet. Fortaleza quer reforço com o Imanoel Matiuca. Nova oferta, com nova oferta, a União chegaria perto dos 3 milhões de dólares por 50% do passe do jogador. Aí ele pergunta se seria uma boa ou não. E o César Luiz Merlo, né, que tem muito crédito, muita moral, também trouxe essa informação que o Fortaleza teria feito uma terceira oferta por Imanoel Matiuca. Estaria otimista pela contratação. Eles querem comprar 50%. Aqui o César Luiz Merlo não traz o valor, né? Não traz esse valor de 3 milhões de dólares, que pela cotação de hoje dá ali em torno de 14 milhões de reais. E eu acho extremamente chicado, tá? 14 milhões de reais por 50% do atleta. Vamos lembrar que o Fortaleza comprou o Caleb, por exemplo, que foi a maior compra da nossa história. 6 milhões e tanto por 50% do Atlético Mineiro. 6 milhões é alguma coisa. O Caleb, que também tem 22, 23 anos, né? O Imanoel Matiuca, pelo andar da carruagem, será a maior contratação da história do Fortaleza. Deve superar, com certeza, os 7, 8, 9, 10 milhões de reais, né? 2 milhões e tantos de dólares, 3 milhões de dólares. O que me pega bastante é ser por 50% apenas do jogador esse valor. Não temos nenhuma informação daqui, tá? Nenhum jornalista aqui do Brasil, aqui de Fortaleza, trouxe essa informação, trouxe essa apuração sobre Imanoel Matiuca, né? Só o futebolês que meio que confirmou, né? Que o Fortaleza, sim, fez uma outra oferta por 50% do passe do Imanoel Matiuca, tá? E o negócio tá esquentando, né? Primeiro parecia algo bem distante, agora o Fortaleza desenvolvendo essa negociação pelo atacante argentino de 23 anos, que é o maior driblador da Liga Argentina da atual temporada. Ele joga pelo Union lá de Santa Fé, clube do Brits, tá? O Matiuca é um jogador jovem que o Fortaleza tem como alvo no mercado, né? Desde a saída do Moisés, o clube busca um jogador pela esquerda, o Matiuca joga tanto pela esquerda quanto pela direita. É um meio atacante, né? O Matiuca, 23 anos, ele é de 2000, já fez 23 anos nessa temporada. Em 2023, são 23 jogos, 5 gols e 1 assistência. Em 2022, 43 jogos e 3 gols. Em 2021, 23 jogos, 2 gols, 2 assistências. Seria aí uma aposta, né, bem arriscada, digamos assim, pelo valor do Fortaleza para contratar Imanoel Matiuca. Tá, eu já fiz até essa pergunta em outro vídeo comentando sobre o jogador, né? Sobre o Matiuca. Mas eu pergunto aqui pra você novamente. Qual seria o limite financeiro por uma oferta por 50% do Matiuca? Não, 50% é a informação que vem se repetindo. Qual seria o limite? 2 milhões de dólares? 2 milhões e meio? 3 milhões? Quanto você acha, né, que a gente tentando mexer com o dinheiro dos outros? Diz aí nos comentários, tá dizendo nos comentários que eu quero saber a tua opinião. E simbora, rapaziada, que eu quero aqui te indicar. OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol do planeta pra você ter na tela do teu celular. Não importa se é Android ou se é iOS, ó, por exemplo, no OneFootball tu conferiu que o América Mineiro venceu o Colo-Colo por 5x1, né? Meteu-lhe uma goleada no Colo-Colo, 5x1, eu vi tudo no OneFootball. Você também vai ver, você vai baixar pelo link que tá aqui na descrição, colocar a Fortaleza como teu clube de coração, que eu te garanto que tu não vai se arrepender, beleza? Simbora! Mais informação sobre ponta esquerda, porém, dessa vez, sobre possível saída. Romarinho do Fortaleza vira alvo do esporte no mercado da bola. Desde 2018, defendendo a camisa tricolor, Romarinho possui 248 jogos, 28 gols, 18 assistências. Informação do jornal O Povo, tá? Vamos lá, o atacante Romarinho do Fortaleza virou alvo do esporte nessa janela de transferências. O esporte do Povo aprovou que o time pernambucano é um dos interessados no camisa 11 do tricolor de aço. O staff do atleta pontuou, no entanto, que o jogador está satisfeito no Leão do PC, apesar de estar sendo preterido nos últimos jogos. Além do rubro-negro pernambucano, outros clubes da Série B do futebol brasileiro visam a contratação de Romarinho. No PC desde 2018, o Potiguar possui contrato com o clube leonino até o meio de 2024. Por isso, o empréstimo ao scratch de Recife ainda está em análise, visto que seria necessário uma garantia financeira melhor ou igual ao que ele possui no Fortaleza, tá? Times da elite nacional também mostraram o interesse em ter Romarinho em seu elenco. Mas, por ter atingido sete jogos, a transferência ficaria inviável, tá? Então, aí, o esporte de olho no Romarinho é o esporte que está perdendo o Juba lá para o Bahia. Então, buscando uma reposição para a ponta esquerda. E a minha opinião, tá? Vou perguntar a tua opinião. O que é que você acha? Você acha que o Romarinho tem que ser negociado? O Romarinho tem que ficar? Qual a tua opinião? Diz aí nos comentários. A minha opinião é que eu acho que é o momento de fim de ciclo, tá? O Romarinho já está aqui há seis temporadas. Hoje, ele está atrás do Guilherme, por exemplo. Para o Voivoda, para você, pode ser que o Romarinho seja muito melhor. Para o Voivoda, está atrás. Se chegar o Machuca, por exemplo, ficaria atrás do Machuca e do Guilherme. Então, eu acho que é o momento de negociar o Romarinho. Eu não sei se o esporte pagaria uma compensação financeira, se seria empréstimo, se seria venda. Como seria essa operação? Eu acho que uma saída é a melhor para os três. Para o Fortaleza, para o Romarinho e para o esporte. Eu não sei a visão de vocês. Ontem, na live, a gente comentou sobre o Romarinho. E muita gente quer uma permanência do atleta. O que eu discordo. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. Eu discordo. Eu acho que o ciclo do Romarinho chegou ao fim. Claro, contando com a contratação de um ponto esquerda. Porque se não chegar ninguém, meu amigo. Aí é melhor ficar com o Romarinho e o Guilherme. Porque, pelo menos, são jogadores da posição. Porque sem eles, meu compadre, aí é loucura. Aí é loucura. E, para fechar aqui, Ceará e Fortaleza. Cadê, Jesus? Ceará e Fortaleza aprovam mudança sobre organizadas no Castelão e citam prejuízos milionários. Se você não está entendendo, eu vou explicar. Prejuízos milionários com cadeiras quebradas, questão de segurança, inspiração em outros estados brasileiros e o jeito diferente de torcer. O esporte do povo conversou com dirigentes de Ceará e Fortaleza para entender os bastidores da decisão que culminou na realocação das organizadas de ambos os clubes no Castelão, que, a partir de setembro, terão de se concentrar no setor inferior, local onde os assentos serão retirados. A Tuf, por exemplo, vai ficar na inferior sul, sem cadeiras. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quais são as aspas, tá? O mandatário do Ceará... O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, se aprofundou mais sobre o tema e relembrou as torcidas organizadas possuem uma forma diferente de assistir futebol no estádio. O mandatário ainda citou como exemplo algumas arenas no Brasil onde determinados setores tiveram suas cadeiras retiradas. Primeiro, é preciso dizer que o torcedor organizado tem uma forma diferente de assistir futebol no estádio. Ele assiste o jogo em pé, cantando com madeiras e pulando o tempo todo. Isso é meio incompatível com lugares com cadeiras. Digo isso baseado em observações de estádios do mundo inteiro. Aí ele complementa. Na Arena Corinthians, toda a parte atrás dos gols, onde ficam as organizadas. Na Arena do Grêmio, a mesma coisa. O Bairro de Munique, do mesmo jeito. No Castelão, não é possível retirar as cadeiras de cima por questão de segurança. O corpo de bombeiros, por segurança e de forma correta, não permite que tire as cadeiras de cima. Então, tirar as cadeiras de baixo é uma solução concluída. E aqui fala do prejuízo milionário que tiveram, tá? E eu pergunto a sua opinião, tá? O que você acha dessa mudança da Tuf, da Superior Sul para a Inferior Sul? E agora do setor ficar sem cadeiras, né? Essa é uma pauta de longa data das torcidas organizadas, né? Que queriam a retirada de cadeiras. Quero saber qual a tua opinião. Diga aí nos comentários, tá? Diga aí nos comentários. Deixa teu like, se inscreve no BL. Caso ainda não seja inscrito, tá passando aqui na tela mais um conteúdo para você seguir assistindo por aqui. Um abraço e valeu! Fui!